Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e tô resolvendo o processo seletivo 2019 do Cefete Rio. Eu vou fazer agora a questão 24. A questão fala assim, eu vou pra longe, onde não exista gravidade, para me livrar do peso da responsabilidade de viver nesse planeta doente e ter que achar a cura da cabeça e do coração da gente. Chega de loucura e chega de tortura. Talvez aí no espaço eu ache alguma criatura inteligente. Aqui tem muita gente, mas eu só encontro solidão, ódio, mentira, ambição. Estrela por aí é o que não falta, astronauta. A Terra é um planeta em extinção. Eu vou pro mundo da Lua, que é feito um motel, aonde os deuses e deusas se abraçam e beijam no céu. Gabriel, o pensador, astronauta. A questão fala, os dois primeiros versos de um trecho da música de Gabriel, o pensador, fazem uma correlação entre gravidade e peso. Este astronauta quer ir pro mundo da Lua, em que a gravidade é seis vezes menor do que a gravidade da Terra. Se ele tem 90 quilos em nosso planeta, onde a gravidade pode ser considerada como 10 metros por segundo ao quadrado, na Lua o seu peso será? Então, o que o problema falou? Ele disse que a gravidade da Lua é seis vezes menor do que a gravidade da Terra. Então, eu posso dizer que a gravidade da Terra é a gravidade da Terra divididos por seis, certo? Então, na verdade, a gravidade da Lua é 10 sextos de metros por segundo ao quadrado. Se ele tem 90 quilos, ou seja, se a massa é igual a 90 quilos, qual será o seu peso na Lua? Então, a gente vai lembrar que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, o peso vai ser 90 vezes 10 sextos. Isso é a mesma coisa que 900 divididos por seis, que vai dar 150 N. 150 N é a letra B, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço!